Tem que ser muito espírito de porco, mas tem que ser muito, tem que ser muito vagabundo, tem que ser muito canalha, cara. É sério, tem que ser demais. O sujeito precisa ter um prazer em ser adjetivos que eu não posso dizer porque eu prezo pelo decoro parlamentar. Eu vou até, eu tenho um limite até onde eu posso ir, né? Um cara vagabundo, né? Canalha, mau caráter, mentiroso. Mas eu confesso pra vocês que o Kim do dia a dia, fora do mandato parlamentar, ele não utiliza palavras tão republicanas. É uma das meditações, né? De você ter um mandato, você supostamente ganha a imunidade parlamentar, mas você precisa cumprir o decoro. O decoro é mais rígido do que o vocabulário brasileiro, que o piniquim padrão. É, assim, não me faltam adjetivos. Eu tenho uns adjetivos, assim, muito claros e eles estão aqui, pá, piscando na minha cabeça. São onze e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Mas eu não posso dizer porque eu não posso, né? Precisa ter uma liturgia educar. Se uma das coisas, aliás, que é isso aí, já virou, né? Fichinha, né? Liturgia do cargo no Bolsonaro, já ninguém mais cita que, né? Pô, agora já passou pra crime, trata de liturgia, tudo bem, né? Fala o que quiser. Mas se uma das minhas críticas é justamente essa postura ridícula do presidente da república, né? Um sujeito que tá lá, parece que tá na quinta série ainda, só que com o mandato de presidente. Enfim, tem que ser muito, tem que ser, tem que ser um desgraçado, tem que ser desgraçado. Tem que ser uma pessoa que não tem o menor ar da graça, do brilho, do brilho, da altivez em si. Tem que ser uma pessoa realmente, vocês sabem o que eu quero falar. Vocês, com certeza, tem na ponta da língua várias as coisas que eu quero falar. Imaginem aí. Aspas. É só ir no banco e fazer empréstimo, diz Bolsonaro, sobre auxílio emergencial. Nós gastamos em 2020 com auxílio emergencial o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. E tem gente criticando ainda, falando que quer mais. Como é endividamento para o governo, quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo. Respondendo a miseráveis que estão lá recebendo 200 reais, que não estão conseguindo trabalhar, estão fazendo bico, se virando para sobreviver, a resposta do presidente é é só ir no banco e fazer o empréstimo. Já entenderam, né, a minha necessidade de utilizar adjetivos que extrapolam o exercício da função parlamentar? Pois é. Então, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir que você faça um empréstimo do banco consignado e que você dê aquele crédito subsidiado no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para receber as notificações, que você também faça outro empréstimo no banco subsidiado pelo BNDES, a juros baixos, a TR ali a 0% de juros ao ano, juros negativos, para que você tenha uma contribuição aí para o MBL, gosta do enfrentamento que a gente está fazendo a máquina do governo federal, quer que a gente continue com a militância, quer que a gente continue com o trabalho, ajuda aí, entra, porque se você puder contribuir, já nos é, já lhe seremos gratos, né, e já vai ajudar muito, e também entrar no Telegram para você receber todos esses vídeos, mensagens, memes e tudo mais, e sempre que tem Breaking News, você também vai receber em primeira mão, entrando aí, se cadastrando no Telegram, e quando você quer também baixar aquele vídeo, né, polêmico de política que está viralizando, a gente também sempre coloca à disposição para você baixar lá no Telegram. Então, entra aí e vamos falar sobre essa frase infeliz do Bolsonaro. Ele diz que qual país do mundo fez um projeto igual ao nosso no momento de crise, e que foi o auxílio emergencial, todos. Qual foi o país do mundo aí? Que pergunta ridícula, né? Ah, Argentina, Uruguai, Paraguai, Austrália, Japão, Canadá, China, Estados Unidos. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, Alemanha, agora é uma só. França, Itália, Noruega. Colônia, Romênia, Escocia, Albânia, Irlanda, Rússia, man. Suécia, Suíça, enfim, né? Quer continuar? Ah, qual foi o país que fez o programa de auxílio emergencial? Ele realmente acha que ele fez uma caridade, né? Que ele tá tirando dinheiro do bolso dele pra dar pra população. Não que ele tá cumprindo a função dele de presidente da república e exercendo o poder em nome da população. Ele acha que o poder e que o dinheiro é dele. E que aí é ele que tá dando dinheiro de auxílio. Que ele tá dando esmola pra população e que é um favor que ele tá fazendo. Não é um dever que ele tá cumprindo enquanto mandatário presidente da república. Não é uma obrigação. Ele tá fazendo caridade, né? O jeito que ele fala, ele tá fazendo caridade. Quem mais que deu o que eu dei aqui? Nós gastamos em 2020 com auxílio emergencial o equivalente a 10 anos de Bolsa Família, né? É verdade. Mas primeiro, o governo não queria, né? Queria o auxílio de 200 reais, que é a miséria que tá sendo paga agora. Que mal dá pra sobreviver. E aí podem me questionar, como já me questionaram um pouquinho. Mas você não é liberal? E esse monte de gasto aí, né? Vai ficar fazendo até quando? Vamos lá. Primeiro que se a gente tivesse investido em vacina, a gente não precisaria tá dependendo agora de auxílio emergencial. A gente não estaria com risco de ter uma terceira onda. A gente não estaria com a ocupação de leite de TI dos hospitais aumentando. A gente poderia tá liberando geral. Começando a fazer show já. Aglomeração de verdade. Fazendo baile funk. Eu podia estar nesse momento, né? Fazendo a dança da Katsu que acabou. Nós é a Ketsoka com o MC Mahá. Aqui no Nilson Nelson aqui. Que é onde o pessoal faz o show. Fui em 2000... Olha que irônico, né? Em 2020. Antes das restrições e tal. Eu... Até é bizarro pensar que em 2020, o ano da pandemia, isso aconteceu. Eu fui no show do molejo. Ele queria tá em todos os locais que eu tava. Tudo quanto é lugar que eu ia, ele tava. Fui no show do molejo e com o MC Mahá ainda e Altas Aventuras. Sabe o que eu pensei de jeito campeonado, Anderson? Come logo esse rapaz que ele é chato pra caralho. Mas, saindo desse... Não sei por que eu falei isso, mas... O mentiroso ele tá trabalhando no momento que ele tenta te enganar. Pra que ele não tenha que se especificar e detalhar o que aconteceu. Então, o mentiroso prefere não falar daquele ponto perigoso, né? Ele prefere não passar naquele ponto que ele sabe que tá escondendo algo. Agora até buguei aqui. O que que eu tava falando? Me vieram memórias aqui. Memórias que eu preferia esquecer. Come logo esse rapaz. E aí fala... E tem gente criticando ainda, falando que quer mais. Como o endividamento por parte do governo... Como o endividamento por parte do governo... Quem quer ir... Quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo. Ele acha que o governo é dele, né? Letá se moar. O Estado sou eu. Ele é o empréstimo por parte do governo. O governo sou eu. Eu não vou ficar dizendo vai lá e se vira. Mas é engraçado que não teve esse mesmo discurso... Quando ele foi criticado por gastar milhões em férias no Guarujá. Engraçado. Com milhões também pra gastar com desfile de moto... Também não era vai lá e pega o empréstimo e faz o seu desfile de moto. Porque desfile de moto não é de interesse público. Férias do Presidente da República no Guarujá... Aliás, constitucionalmente, nem tem direito a férias. Nem poderia ter tirado férias. Ou então, como diria o deputado bolsonarista, quando eu questionei o ministro da Controladoria Geral da União sobre esses gastos do Presidente... Ele nem saiu do país, então não foi férias, né? Porque a maior parte dos brasileiros nunca tirou férias e nem sabe disso, né? Porque só é férias quando você sai do país. É engraçado que não teve esse mesmo questionamento, essa mesma preocupação com endividamento... Quando ele estourou os gastos do cartão corporativo que nós vamos auditar, viu? Já tá correndo prazo e no máximo 180 dias teremos... A resposta pode parecer muito, mas são gastos, né? Desapresenta o cartão da Presidência da República, etc. Complexidade. O Tribunal de Contas da União tá lotado de coisa pra fiscalizar. Vamos... Estamos fazendo uma devassa, né? Aprovou o relatório de minha autoria com o projeto de fiscalização e controle de autoria do deputado Elias Vaz, que é um deputado de esquerda, mas que eu respeito muito, e que foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle e que vai devassar as contas do Presidente da República e saber por que o cartão corporativo e saber por que ele gastou tanto, né? De onde é que foi todo esse dinheiro e tal? Se teve abuso, se não teve abuso, estava tudo dentro da legalidade. Eu tenho certeza absoluta que não. Mas conforme a gente for podendo revelar essas coisas, né? Porque são gastos sigilosos, eu revelo pra vocês, conforme eu puder falar. Por enquanto eu ainda nem sei, né? Porque eu ainda nem tenho esses dados. Mas quando tiver, e mais importante, tiver e puder falar, pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a saber. Então não teve essa mesma preocupação, né? Diz que em 2019 a desculpa do Bolsonaro de estourar gastos do cartão corporativo é de que a família dele era grande. Olha que canalha, olha que vagabunda. A família toda dele é tudo, tem tudo mandato. O filho é até vereador, o outro filho é senador, o outro filho é deputado. Que tanto de gasto é esse que ele tem com o filho? O que é abrir uma creche? Se bem que, né, vendo o nível, né, intelectual dos filhos, pô, podia ser muito bem uma creche. Mas, aliás, sem nenhuma ofensa, né? A você que tá me assistindo e que está numa creche, que tem uma capacidade cognitiva muito superior. Desculpe se eu ofendi ao comparar a sua capacidade cognitiva. Meu caro telespectador de 3 anos de idade, bom, não posso usar adjetivos, né, que quebrem o decoro, mas, né, com aqueles sujeitos, digamos assim, de pouco brilho intelectual, né, que são filhos do presidente da república. Mas para responder o questionamento, lembrei o que eu tava falando agora, para responder o questionamento, você conseguiria pagar um auxílio emergencial de até mil reais. Mas o que é isso? Quem vai estourar o gasto virou o Ciro Gomes? Liga a impressora e vai que vai? Não, nada disso. 300 bilhões de reais em renúncia fiscal, em privilégio tributário para setores da economia, que são sustentados pelo subsídio de outros setores. Todos nós, né, que trabalhamos fora das indústrias subsidiadas. E aí, 300 bilhões de reais que a gente poderia utilizar para isso. Mais 15 bilhões de reais de super salário. Mais, eu nem tenho essa estimativa, nem tenho esse cálculo. Mas vamos esquecer super salário? Vamos pegar todo mundo que recebe mais de 5 mil reais no funcionalismo público? Vamos botar um corte ali de 20%? 20%, 10%, 5% que seja? Tenho certeza, se pegar 5% de todo mundo que recebe mais de 5 mil reais no funcionalismo público, a gente conseguiria pagar facilmente, facilmente, um auxílio de mil reais. Com um corte na máquina pública e enxugar. Se a gente enxugasse outros programas sociais fraudulentos ou ineficientes, como é o caso do seguro-defeso, né? Tem um monte de pescador aqui em Brasília, né? Aqui no Largo, no Pará, no Largo. Porque tá um monte de gente recebendo seguro-defesa aqui, né? A maior concentração de pescador por... ia falar per capita... Pescador por metro quadrado é aqui em Brasília. Então, dava pra gente pagar muito mais. Dava pra gente pagar agora 600 reais? Dava pra manter os 600 reais. Se o governo tivesse coragem de promover os cortes que precisa promover. Os 300 bi de renúncia fiscal, de privilégio tributário, poderia acabar com uma reforma tributária. 15 bi de super salário, reforma administrativa. Indo além da reforma administrativa, se a gente cortasse 20%, 10% do salário da elite do funcionalismo público, também a gente conseguiria 100, 200 bi fácil. 100, 200 bi fácil. Tudo com dinheiro público que é pago aos 10% mais ricos do país. 10% mais ricos do país, basicamente, funcionários públicos federais. Quem recebe mais 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 15 mil, 20 mil, 20 mil já tá no 1%. 28 mil já tá no 1% mais rico, né? Mas 10 mil reais por mês, podemos até subir o sarrafo. Ah, quem 5 mil, 5 mil, carregando 5 mil, ainda tá pouco. Pra realidade brasileira, não tá nada pouco, não. O cara já faz parte dos 20% mais ricos. Mas vamos pros 10% mais ricos. Quem ganha mais de 10 mil reais por mês, já mais corta 20%. Dois pau, tira do salário do cara, do cara que ganha 20%. Deputado também, inclui o senador também. Coloca lá, tira lá 20% e passa tudo. Transforma em auxílio pra quem tá precisando. Sou 100% favorável. O sistema de renda mínima é um sistema de piso de oportunidades, gerado, inclusive, pra garantir a liberdade do indivíduo. Pra ele não ter que se submeter a condições subhumanas, né? Pra ele não ser obrigado a se submeter a condições subhumanas de trabalho pra ter a sua sobrevivência. Isso não é discurso socialista, não. Isso é Milton Friedman. Isso é economia liberal na veia. Isso é filosofia política liberal na veia. O indivíduo, não. O indivíduo deve ter um piso de dignidade garantido, pelo Estado, inclusive, pra que ele tenha liberdade pra empreender, pra que ele tenha liberdade pra trabalhar, pra que ele tenha liberdade de, com a sua sobrevivência garantida, tô falando de sobrevivência, não tô falando de garantir, ah, o carro, a casa, a vida do cara, não. O resto, ele vai lá, trabalha e conquista. Mas o básico, a base, um piso de oportunidade pro sujeito, um dinheiro, inclusive, defendo um dinheiro pro sujeito poder matricular o filho numa escola particular, se ele quiser, pra mim, a gente poderia manter os dois modelos. Quem quer manter o filho em escola pública, mantém. Quem não quer, recebe bolsa, voucher, pra botar o filho pra estudar em escola particular. O sistema de maior sucesso na América Latina é esse, o chileno, né? Com maiores notas. Quer discutir, discute com o número, discute com o fato. O fato é esse, o melhor sistema educacional. Suécia, mesma coisa, mesmo sistema. Quer falar de saúde? Saúde também dá pra gente fazer exatamente da mesma maneira, né? Acaba com esse cartel, esse helicópólio que a gente tem de plano de saúde, com 4, 5 dominando 90% do mercado. Abre o mercado e coloca também, vamos lá, que é saúde. Ah, mas aí vai privatizar o SUS? Meu amigo, 66% do SUS já é privado. Aliás, maior prova, né? Eles falam, ah, mas o liberal acha que as pessoas são boas, que elas vão fazer caridade pros mais pobres. Vocês não sabem que, na verdade, a pessoa... É engraçado, né? Veja como é contraditório. Na hora de defender o Estado grande, na hora de defender o Estado grande, diz que, né, as pessoas pensam no lucro, na ganância, e, portanto, a gente precisa ter um Estado grande pra fazer caridade, né? Então, as pessoas são massas, as pessoas pensam em si próprias, só em lucro. Na hora, na hora de defender um criminoso, que comete um assalto, etc, aí não, o ser humano nasce bom, foi a sociedade que corrompeu, né? Na hora de passar pano com um sujeito que é racista, com um sujeito que é machista, pro sujeito que é homofóbico, fala, não, é a sociedade que é racista, que é o racismo estrutural, né, que tá nas instituições, machismo estrutural, que tá nas instituições, ou homofobia estrutural, que tá nas instituições. Não é um indivíduo, não é aquele cara que é o culpado, que tem a responsabilidade sobre as suas atitudes, que é o machista, o racista e o homofóbico. É a instituição, é a sociedade que incutiu na cabeça dele, né? Porque ninguém nasce mal, ninguém nasce discriminando os outros. Imagina, não, a gente só nasce com o impulso de matar o outro, né? Não, foi a sociedade que incutiu o valor negativo. Então, quando convém o indivíduo nasce bom, quando convém o indivíduo nasce mal. Mas no final das contas, meus amigos, o SUS tá aí pra provar. 66, 67% do SUS é privado. E a tabela SUS, que é o quanto o poder público paga pelo atendimento público feito pela iniciativa privada e também por hospitais públicos, que é exemplo de iniciativa privada que atende SUS, Santa Casa, Santa Casa é 100% privado. Maior hospital do Câncer do Brasil, hospital de Barretos privado. Maior hospital do interior do estado de São Paulo, segundo maior hospital do estado de São Paulo, um dos maiores em atendimentos do Brasil, hospital de Barretos de Rio Preto, São José do Rio Preto. Tem conhecimento de causa, já tive cada uma dessas instituições, conheço o trabalho delas de excelência, inclusive. Muitas santas casas, às vezes, completamente destruídas porque não tem recurso. O governo manda um paciente que custa mil reais por mês pra Santa Casa e paga 500, 300 reais. E aí a Santa Casa tá fazendo caridade ainda, porque é um sujeito que o gestor da Santa Casa não recebe nada, diretor não recebe nada. O cara tá lá porque acredita no que tá fazendo e ainda é obrigado a tomar prejuízo no lombo porque o governo, o cara quer atender o SUS, o cara quer fazer o bem, de graça, mas não é que ele faz de graça, não, ele paga pra atender. E a iniciativa privada, sabe o que faz? Pra sobreviver, vende parte do serviço, então o cara atende 80% SUS, 70% SUS, 30% iniciativa privada. 30% que ele atende de convênio, ele usa o lucro, sabe pra quê? Pra botar no bolso? Não, pra suprir a defasagem da tabela SUS. Ou seja, a maior parte do sistema único de saúde é carregado nas costas pela iniciativa privada e financiado pelo lucro dos convênios privados pra suprir a tabela SUS defasada. Sistema de saúde alemão, sistema de saúde alemão, um case pro mundo inteiro, sistemas, convênios privados e quem não consegue pagar financiamento público. Então, o piso de dignidade tá em absoluta consonância com a crença liberal. Pode não ser libertário, que aí o libertário fala, não, Estado no máximo, segurança, injustiça, acabou. Ou o anarcocapitalista não está pra nada. Aí é outra coisa, não é o que eu acredito, não sou libertário. Liberal, já fui libertário. Tinha 17, 18 anos de idade, ficava trocando ideia com Daniel Fraga. Bons tempos, mas não sou mais, sou liberal. E essa é o que a filosofia liberal acredita. Beleza? Um abraço, então, fiquem bem. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri